O que é que ela está dentro da primária? A testa se tem, é... Foi bom, porque aconteceu mesmo aqui. É, sim. Romanos 8, 28, Pastor João. Todas as coisas cooperam para o bem, aquele que ama a Deus. E coopera mesmo, porque eu agradeço a Deus, porque hoje, 2019, outubro, eu estou com o Pastor João Chano, pela graça de Deus. Então, é porque tudo coopera para o bem. Nós vamos ter dificuldade, vamos ter imprevisto, mas... Não, jamais vamos murmurar. Jamais. A pessoa que murmura não recebe a benção de Deus. A pessoa que murmura é uma vergonha para Deus. Então, tudo o que acontece, é para nós darmos glória a Deus, agradecer a Deus. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Pastor João Semente, está aí no cantinho. Graças a Deus. Mando saudação para todo o povo de Deus. Amém. Pastor João Chano, dá uma paz do Senhor. Esse é o meu amigo de Chimoio, província de Manica. Amém.